Empresários realizam jantar nesta noite em Brasília para felicitar a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Bruno Pinheiro de volta com a gente, ao vivo de lá, da Capital Federal. Quem realiza o encontro, Bruno, e quem deve participar do jantar? Esses empresários vão realizar este encontro, então, este evento, uma forma de agradecimento e de apoiar a reeleição de Arthur Lira entre os convidados, esses empresários, também estão os ministros, nós ouvimos agora o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ambos os ministros vão comparecer nesse jantar aqui na Capital Federal. Além desse encontro para ser uma forma de incentivar, de apoiar essa reeleição de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados, tem também a reforma, quando se fala sobre os impostos, já que é o interesse do governo de realizar essa reforma e de colocar em discussão no Congresso Nacional. Então, esse jantar vai acontecer hoje aqui na Capital Federal. Vale ressaltar, viu, Adriana, que ontem a ministra Simone Tebit, ex-senadora, esteve com Arthur Lira, justamente falando sobre essa reforma que é importante neste momento, essa agenda do governo, uma agenda econômica. E hoje ainda, também é aguardado, então, esse encontro dos empresários, que vão jantar com Arthur Lira, também com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. É uma agenda econômica, ao mesmo tempo um jantar de agradecimento, além dos empresários e também dos ministros do STF, Geraldo Alckmin, também atual vice-presidente da República, vai comparecer nesse jantar. Um encontro de autoridades e empresários com o Arthur Lira, que foi reconduzido à mesa diretora, com quase uma aclamação, uma vitória esmagadora, considerada entre os seus aliados, que entenderam que Arthur Lira seria o melhor nome a ser reconduzido. Então, é importante ficar de olho nesse jantar, que no cardápio haverá muita articulação, viu, Adriana?